Vamos ver agora o que está rolando na área cultural com o Hermano Júnior. Boa noite, Hermano. Boa noite, Leandro. Boa noite a você de casa e que acompanha o Universidade. O ator e humorista Lucas Veloso vai realizar, no dia 4 de maio, um show na cidade de Cajazeiras, no sertão paraibano. A apresentação comemora os 10 anos do artista campinense, que depois de começar a fazer teatro em Campina Grande, ganhou projeção nacional ao participar de novelas, filmes e programas de televisão. No show, Lucas apresenta o recorte dos seus principais personagens e imitações ao longo de uma década. O show, na cidade de Cajazeiras, acontece no teatro Iraclis Brocos Pires. Quem abre a apresentação é a artista paraibana Raquel Rolim. O show está previsto para começar a partir das 7h30 da noite e os locais de vendas de ingressos ainda não foram divulgados. Leandro, eu volto daqui a pouco com outra informação. Até já. Obrigado, Hermano, pelas informações.